Então, relembrando, nós estamos participando de um webinar que é composto de quatro palestras. Tivemos uma palestra ontem com o professor Paulo Garcia, temos uma palestra hoje com a professora Daniele, e teremos uma palestra com a professora Luana amanhã, na quinta-feira, com o professor Cal, o professor Antônio Carlos, amanhã. Então, temos aí uma oportunidade ímpar de assistir o nosso tempo das 18h às 19h30, refletindo sobre essa área da teologia tão importante que é a área da Bíblia. Então, eu quero convidar você, primeiramente, a ouvir a professora Daniele. A professora Daniele, ela se formou em estudos sociais, primeiramente, ela fez bacharel em teologia aqui na universidade, ela é especialista em estudos wesleyanos, mestre em ciências da religião, aqui pela UMESP, também doutora em ciências da religião, no ano passado, defendeu sua tese doutoral. Ela atua como docente na área de Novo Testamento, então, estudos de Novo Testamento. Ela é integrante de um grupo de pesquisa orácula, que é da área das ciências da religião. Ela também é uma pesquisadora auxiliar no grupo de pesquisa em cristianismos primitivos da Bacia do Mediterrâneo, aqui da Faculdade de Teologia, que é coordenado pelo professor doutor Paulo Roberto Garcia. Ela também é uma pesquisadora, de forma específica, do cristianismo do Mediterrâneo. Então, a questão da teologia paulina, comensalidade e ritos de alimentação do mundo antigo. E o que nós gostamos muito de falar, nós somos pastores e pastoras. E ela é pastora da Igreja Metodista, aqui em São Paulo, na Igreja Metodista de Vila Conde. Professora Daniele, seja bem-vinda. Este tempo é um tempo que nós desejamos que seja abençoado para você, que será nossa palestrante, e abençoado também a todos os nossos participantes da SAA. Porém, eu preciso de trazer alguns esclarecimentos. Primeiro, está vendo essa mãozinha levantada aí? Não aperte. Ela está dizendo assim, não me aperte. Ok? Gostaram dessa? Essa mãozinha está falando assim, não me aperte, não me coloque. Por quê? Nós apenas utilizamos quando nós escrevemos, quando nós vamos oferecer o microfone a alguém. Como aqui no nosso webinar, a nossa dinâmica é a seguinte, enquanto o palestrante fala, nós temos a nossa disponibilidade no chat. Então, no chat, o que você faz? Você coloca comentários, você sabe que teremos a Débora Mançal, ela está nos secretariando aqui. Então, a Débora vai colocar alguns e-mails, vai convidar você também a fornecer seu e-mail, se você deseja, de alguma forma, receber notícias e avisos dos nossos cursos. Então, você vai acompanhar tudo pelo chat aqui do lado. Por isso, não precisa apertar aquele bonequinho com a mãozinha levantada. Se a professora Danieri fizer sua exposição, nós teremos uma oportunidade que é de diálogo, né? Você vai poder levantar perguntas, e aí, então, nós estaremos repassando para ela. Enquanto ela faz sua exposição, se você deseja fazer algum comentário relevante, se você deseja fazer uma pergunta, pode escrever no chat, eu estarei aqui, vou copiar, e passarei para a professora Danieri. Então, fica um momento muito importante. Olha lá, o Onderson de Biriguita, deixa eu a mãozinha, por favor. Olha lá, professora, esse povo não é fácil, não. Temos 102 pessoas já ligadinhas aqui na nossa sessão, então, você é bem-vindo, bem-vinda. Passo agora, professora doutora Danieri, o tempo é seu, e retorna comigo para perguntas daqui a pouco. Obrigada, professor Paulo. Paz a todos e todas, né? É uma alegria a gente poder estar conversando um pouquinho nessa noite. E, assim, a proposta sempre é algumas... Como fala? É proposta, né? É proposta de como ler o Novo Testamento a partir de perspectivas modernas, né? E aí, nessa noite, a gente vai apresentar três formas, ou três instrumentos aos quais nós podemos ler os textos, né? Então, a gente vai falar sobre patronato e clientelismo, nós vamos falar sobre antropologia da comida, e vamos falar sobre a hermenêutica dos espaços. E aí, em cada bloco, ou no primeiro bloco, né? A gente fecha a questão de patronato e clientelismo, vou falar um pouquinho sobre. Aí, a gente faz uma proposta de entendimento de alguns textos bíblicos. Eu fiz alguns recortes dos textos bíblicos do Novo e aplico essa metodologia, ok? Ou essa forma de entrar no texto. Depois, a gente vai para a antropologia da comida e a hermenêutica dos espaços, e aí fazemos a mesma proposta, tá certo? A gente organizou a nossa aula de hoje dessa forma. Eu estou muito feliz com essa proposta, a proposta do professor Márcio, que é aquele que tem incentivado a gente a estar fazendo a webinar, o ASU Webinares. Muito obrigada pelo professor Paulo Dias também, e agradeço a todos e todas presentes, né? Que Deus nos abençoe. E aí, vocês vão fazendo as perguntas, como o professor Paulo falou, que aí, ao final, a gente responde, né? Dentro do tempo, aqueles e aquelas que a gente não conseguiu responder hoje. A gente vai estar vendo uma forma, talvez a gente abra uma sala, né? Uma outra sala, gravando as respostas das perguntas que não foram, que não deu tempo de responder nesse período de uma hora e meia, e depois a gente disponibiliza para vocês. Tá ok? Tá? Uma alegria a gente estar podendo falar, né? Sobre o tema. É um tema que é apaixonante. E aí, vamos começar no começo, né? Diferente do professor Paulo, um pouquinho, né? Nós vamos usar bastante slides, porque eu preciso, eu não consigo não falar com as imagens, para que as coisas vão ficando, né? Vão ficando bem claras nessa estrutura. Tudo bem? Bem, quando a gente fala sobre contexto de mundo, de Novo Testamento, uma coisa que é importante é assim, aonde eu estou? Então, eu peguei aqui o mapa mundo político de hoje, né? Obviamente diferente do que era no mundo antigo, mas para a gente saber assim, em qual local eu estou? que mundo eu estou, né? Quando nós estamos lendo, estudando, aprendendo o texto bíblico, nós estamos nesta localidade aqui, tá vendo esse círculo, né? Ou essa bolotinha aqui, né? Então, nós estamos nesse mundo que a gente chama de mundo mediterrâneo. Aqui vão acontecendo, no decorrer, né? Ao longo do tempo, ao longo das histórias, as questões que estão relatadas na nossa Bíblia, tanto de Antigo, quanto de Novo Testamento. E aí, especificamente, quando a gente está no mundo do Novo Testamento, nós estamos no mundo de, mundo mediterrâneo, período do Império Romano, tá bom? Então, vamos lá. Com o texto bíblico, por que a gente precisa, o que é importante para nós entendermos melhor o texto bíblico? Para que a gente tenha clareza da influência sofrida pelo povo com relação à concepção de mundo, relacionamentos interpessoais, produção literária. Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre a questão de produção literária, nós temos a nossa Bíblia no Novo Testamento e ela começa pelos Evangelhos. Nós temos os blocos literários. Então, a gente tem os Evangelhos, as cartas e o Apocalipse. Eu vou só pontuar o tênis aí fora, tá bom? Porque a professora Luana vai falar mais sobre Bíblia e literatura na quinta-feira para nós. Então, assim, quando eu estou no mundo do Novo Testamento, por que é que as histórias, né, sobre a vida de Jesus, os relatos estão orgados num Evangelho? Por que é que, quando eu leio as orientações para as igrejas, né, da Ásia Menor, da Grécia, ali naquele mundo meesterrâneo, eu tenho essas orientações em formato de cartas? Por que que no final, né, e assim foi organizado o nosso cano, por que que no final eu tenho um Apocalipse? Então, eu tenho formas de comunicação específicas do mundo antigo que foram utilizadas pelos cristãos, né, exemplo, a questão dos Evangelhos. Por que que nós temos os Evangelhos? Aí nós temos quatro Evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que nós temos comunidades cristãs que perceberam de modo diferenciado esse ensino do Cristo, né, e trabalharam algumas informações a mais ou a menos, na verdade não é a menos, relevantes para a comunidade daquela época, que são diferentes, né. Mesmo as nossas experiências com o Senhor, as nossas experiências com o Evangelho, com o ensino de Cristo, elas têm as suas diferenças, elas seguem uma linha mestra, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, e aí ele vai voltar, amém? Isso aí, ponto com ponto BR, fechou. Agora, tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes. Quando eu falo, por exemplo, da questão do Evangelho, eu ponto e saio, eu estou me referindo assim, o que era um Evangelho, um Evangelion no primeiro século? Era uma mensagem que se falava sobre o imperador, o César, ou a família real, o Kyrios, o Senhor. Então, quando o Marcos, que é o primeiro a ser escrito, o primeiro Evangelho a ser escrito, ele pega essa forma literária, ou esse gênero literário e utiliza, ele já está passando uma mensagem, opa, peraí, o Kyrios, que é a palavra em grega para Senhor, não é César, é o próprio Jesus. Então, há toda uma intenção, percebe? Há um porquê dos textos terem sido elaborados dessa forma, há um porquê dos blocos serem Evangelhos, serem cartas. Quando eu estou, por exemplo, numa carta, a intenção é, uma das intenções era, quando se recebeu uma carta, é como se a própria pessoa estivesse ali em pessoa, falando com aquela comunidade e tal. Então, você tem aí a questão de autoridade. Percebe? Você recebe algo de alguém específico, e aí você tem toda a dinâmica na questão do passar esse texto, né? Porque, afinal, o texto bíblico, ele era ouvido, ele não era lido, né? Hoje, nós lemos o texto bíblico, no primeiro século, nessa época, nós ouvimos, por isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Porque nós estamos num período onde a sociedade, as comunidades eram iletradas. E aí, a questão do iletrados, do não-letramento, não é a questão de analfabetismo, né? Nós temos a importância da oralidade, as coisas eram propagadas através da cultura oral. Bem, voltando aqui, então, contexto bíblico, né? Por que é importante essa questão contextual? Para nós percebemos a evolução do pensamento e a construção de teologias. Quer ver uma coisa que é interessante? Quando a gente vai olhando, e aí eu estou olhando o bloco, tá? Quando a gente está olhando, por exemplo, a presença de anjos no texto bíblico e na história bíblica, esses anjos aqui, no Antigo Testamento, aí, me ajudem por gentileza, os bíblicos, o pessoal fera de Bíblia e de Antigo, Esses anjos, eles se apresentam como pessoas, não é assim? Como homens, caminham, sentam, conversam, comem, não é assim? Antigo Testamento, lá, Braão, Sara, Sarai Ri, não é assim? Dos anjos que vêm e falam, inclusive que ela vai ter um bebê, não é assim? Esses anjos estão presentes, vá observando ao longo da literatura, aí a gente vem caminhando, porque eu estou falando no ponto dois, a questão da importância do contexto bíblico, perceber as construções ou as inovações ou as novas leituras ou releituras que vão sendo construídas ao longo do texto. Esses anjos que caminhavam junto com o povo, daqui a pouco eles passam a ter asas e voam, não é assim? E aí você tem uma organização espiritual aqui, ou, na verdade, celestial, aonde você tem também níveis ou funções específicas de, né? Então, você tem a questão celeste, onde você tem os... Opa! Mas no início não é assim, depois migra para cá, depois, em alguns relatos, eles voltam para a Terra, depois eles aparecem em revelação de sonhos, não é assim? Com José, com Maria, nós estamos no livro de Mateus, no evangelho de Mateus, Percebe? Então, tem mudanças que vão acontecendo, novas propostas, novas interpretações, onde, por exemplo, no caso dos anjos, quando o povo de Israel fica sob domínio persa, essa visão dessa questão celestial, do trono, está dentro de uma religião muito antiga chamada Zoroastrismo. Então, no encontro desses povos, você tem releituras, você tem novas concepções, você tem novas perspectivas, ok? E aí, por fim, estou abrindo aqui o nosso slide, nós temos uma afirmação do Ferrin que eu tenho usado muito. Emílio Ferrin lançou um livro no ano passado, muito show de bola, o livro do cara, né? E aí, ele vai trabalhando essa questão da formação do povo de Israel conversando com todas as culturas do entorno. Quando eu falo culturas do entorno, eu estou falando as culturas e os que estão ao redor. E aí, ele tem uma afirmação que eu gosto muito e eu vou usar durante toda a nossa aula, que ele afirma assim, algo surge de um contexto e não em um contexto. E aí, essa questão aqui, algo surge de um contexto e não em um contexto. Exemplo prático, estamos numa webinar, todo mundo na sua casa ou no celular, né? Estamos juntos, mas estamos separados. Por quê? Porque nós estamos num período de pandemia, onde a questão do isolamento social é de extrema importância. Ora, nós estamos tendo a aula online por conta do contexto que nós estamos iniciando. Percebe? a situação da aula online à distância, ela surge por conta do contexto vivenciado. Então, é algo que surge por conta do que eu estou vivendo naquele momento, naquela, como fala, naquele período. Quando eu olho o texto bíblico, eu preciso perceber, eu preciso, assim, dar conta de que há um mundo aqui dentro, de que há formas sociais estabelecidas, de que há formas de tratar, né? Quando eu olho o texto bíblico, por exemplo, eu olho uma questão de uma sociedade antropêntrica, quer dizer, uma sociedade centrada na figura masculina, tudo converge para o homem, percebe? Então, eu tenho que perceber essas estruturas e essa forma de viver, essa forma de conceituar o mundo, da qual nós estamos chamando de contexto. E aí, volto na afirmação do Ferrin, quando ele diz algo surge de um contexto, deixa eu circular estranho aqui, algo... Oh, Deus de poder! Calma aí! Algo surge de um contexto e não em um contexto. Aí, a pergunta é assim, me parece, tá? É a proposta, a gente pode divergir sem problema continuando sendo irmãos e irmãs em Cristo. Por que é que isso está escrito aqui? Por que é que está escrito dessa forma? Por que que a construção foi feita assim? Por que que é evangelho? E aí, a gente aprende com o professor Paulo Garcia, que deu aula para nós hoje, ontem, fantástico, falando sobre a questão de uma proposta também de leitura do evangelho que serve para entreter e criar valores. Também é uma coisa nova, uma proposta do professor Paulo Garcia para nós entendermos o evangelho dessa forma e tem todos os desobramentos e uma outra webinagem que a gente conversa sobre isso. E aí, se a gente está falando de contexto, qual a estrutura de contexto que havia? Quando nós, como nós estamos então no Império Romano, a organização social, que era a base, a base da organização social romana, é o que nós chamamos de patronato e clientelismo, sistema de patronato e clientelismo. Então, como é que funcionava essa questão do sistema do sistema de patronato e clientelismo? Você tem o patrono, a pessoa que é mais honrada ou é a pessoa que é mais rica, é a pessoa que detém maior poder no Império. No caso de Roma, é César, o imperador. César, ele é o patrono maior, é o cara, é o César. e aí ele tem os seus clientes, pessoas que trabalham para ele, pessoas que fazem favores a ele, pessoas que dão e servem algo ao patrono, no caso César, e em retribuição, o patrono, no caso César, também os ajuda. Certo? Então, na questão do cliente, por exemplo, ele faz banquetes para o seu patrono, ele faz banquetes para César, ele faz, como fala, esculturas para em honra de, levanta templos em honra de, porque a questão da honra, e a gente vai falar um pouquinho depois, é uma das coisas mais importantes do mundo do primeiro século. Bem, muito bem, essa estrutura patronato e clientelismo, que é uma estrutura de troca de favores, porque assim, eu presto serviço, honro ao meu patrono, esse patrono me privilegia e me ajuda naquilo que eu preciso. Inclusive, alguns patronos davam uma ajuda em dinheiro na época para os seus clientes, e você está criando então uma dependência, os clientes eram dependentes de seus patronos. essa estrutura, ela vem, como a gente vai vendo aqui nas setinhas, ela vem se estabelecendo por toda a sociedade romana. E aí, é uma questão interessante, por quê? Aquele que é cliente de um patrono supremo, depois se torna patrono, percebe? e tem os seus clientes que também os servem, prestam serviços, honrarias, ajuda. Essa estrutura, ela vai se estabelecendo gradualmente até a base da sociedade. Primeira coisa. Segunda coisa, o número de clientes é extremamente importante, porque do número de clientes você tem uma questão de honra. Quem tem mais honra, quem tem menos honra. Quem tem mais honra do mundo antigo é alguém de poder. Quem tem menos honra, menos poder. Quem é desonrado, perdeu tudo. E a gente vai ver isso aqui em um recorte que nós fizemos do texto em Corinto, situação que Paulo vivenciou na comunidade. Então, observando esse slide aqui, qual seria o patrono mais honrado? O um, o dois, o três ou o quatro? O que vocês acham? Veja que essas coisinhas brancas aqui, como não deu para fazer igual em cima, são os clientes. Então, esse cara aqui, vamos supor, tem quatro, esse tem dois, esse tem um montão, tem um sete e esse tem dois. Quem tem mais clientes é o mais honrado. Quem tem menos clientes, menos honrado. Esses clientes se tornam patronos e aí a coisa vai acontecendo na sociedade romana. Essa é uma estrutura que está em todo o mundo mediterrâneo. Então, eu tenho uma organização social estruturada em troca de favores, eu tenho uma estrutura que busca honra social e manutenção de poder. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu falo sobre honra, o que é honra? Para que alguém fosse honrado, era necessária duas coisas. Uma, que ele se entendesse honrado, mas que houvesse a legitimação a partir do grupo. então, ele necessita da sociedade, porque a sociedade, o grupo em que ele pertence, precisa legitimar essa honra. Não adianta falar assim, eu sou alguém honrado, eu estou podendo, não presta para nada, no mundo antigo não presta para nada. Por quê? A coletividade, o grupo, é o importante. Por isso, quando a gente fala sobre mundo antigo e quando a gente lê os textos bíblicos, e a gente fala algumas coisas assim, por exemplo, quem é metodista? Ah, você precisa dar conta da salvação social, da salvação comunitária, você tem que olhar o grupo, porque é isso que o texto está falando, porque o mundo antigo é o mundo coletivo, é o mundo onde o grupo é que diz quem eu sou ou afirma quem eu sou. Se o grupo não afirma, se o grupo não estabelece isso, então eu não sou. Então, aquilo que eu penso mais o que o grupo fala ou afirma, isso se dá ou formava, o que a gente chama de honra nesse primeiro século. Então, é muito importante os clientes para os patronos. A maior, como fala, um número grande de clientes era tão ou mais importante do que a riqueza de alguém, porque estabelecia a honra, o tal de honradez que essa pessoa tinha na sociedade e isso abria as portas ou fechava. Bem, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre a estrutura social do mundo romano, estamos falando sobre o contexto, estamos falando de Bíblia, porque isso aí está na Bíblia, esse trem está aí, está nos textos, nós vamos ver depois algumas propostas, que a gente pode ler a partir de. E aí, a questão é isso aqui. Qual é o problema desse sistema? O sistema do patronato clientelismo. Tem o patrono, oh, Deus do poder, calma aí. Tem o patrono, o patrono tem os seus clientes, esses clientes se tornam patronos e tudo não troca de favores, né? Agora, qual é o problema? Vai chegar uma hora que eu vou chegar numa classe ou, na verdade, num grupo de pessoas que não tem nada para dar em troca, porque é troca de favores. Se eu não tenho nada a dar, eu não recebo nada em troca. Essa é a lógica da estrutura social romana e que está presente nos textos bíblicos. Na verdade, o Evangelho está combatendo essa lógica. Qual é o problema disso aqui? Aqueles e aquelas que não têm nada para dar em troca, eles são excluídos do sistema. Eles não fazem mais parte do sistema. São mortos, vida. São pessoas que não têm honra em um mundo onde a honra é essencial. Isso é muito sério, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão da honra e aí você vai observar que essas propostas, né? Por exemplo, patronato, clientelismo, depois eu vou entrar com a antropologia da comida e por fim com a hermenética dos espaços, na verdade, a gente está olhando assim, como fala, por compartimentos, mas elas se sobrepõem e elas se mesclam, né? Quando eu leio o texto, está tudo ali. Então, eu chego para cá, tiro para cá, tiro para cá, tiro para cá, eu vou poder entender, né? O que está entrelaçado no texto e por que talvez Jesus é tão crítico e por que que ele faz uma opção. Ele está com simples, ele está com gente desonrada, percebe? Ele está com gente que é impura. Aí a gente tem uma outra estrutura e aí muito forte, específica aqui do mundo ciro palestinense, né? No mundo de Jesus, que é a questão dos puros e impuros. O tempo inteiro, você vai lendo, é impuro, é puro, impuro, é puro, puro, impuro, assim. Isso é uma estrutura que também organiza a questão social desse mundo de Jesus e aí a gente tem um estudioso que é o Joaquim Jeremias, no livro dele, é Jerusalém nos tempos de Jesus, ele fala, ele faz uma proposta para nós, e eu trabalho essa proposta para os meus alunos e as alunas, para entendimento do texto bíblico, de que há aqueles que são puros, puríssimos, os sacerdotes, aqueles que trabalhavam, os sacerdotes que trabalhavam no templo, tanto que para casar com um cara desse, desculpa aí meu linguajar, a esposa tinha que comprovar que tinha, acho que é de três a sete gerações que não havia nenhuma mistura, porque a genealogia precisava ser pura, puríssima, pura, pura, porque era, como falei, a exigência do grau de pureza para lidar com a questão do sacrifício no templo, isso enrijece e causa desigualdade e aí Jesus vem batendo nisso, desculpa aí o termo bater, não é um bom termo, mas ele vem criticando isso, então, bem, vou seguir aqui senão eu vou falar um monte, aí, se eu coloco as estruturas em paralelo, quem é honrado ou alguém que é honrado é alguém que é, seja puro? Alguém que é desonrado é alguém que é impuro? Perceba que as coisas elas vão se entrelaçando, né? Quando eu estou no mundo de Jesus, a estrutura do patronato clientelismo ela é presente, eu tenho a estrutura de honra e de pureza e de impureza, né? E tem outras estruturas mais, mas essa que a gente está falando hoje. Quando eu estou no mundo paulino, eu não vejo muita questão de puro e impuro, eu até tenho lá, mas o que é muito forte é a questão da honra e da vergonha. E nós vamos ver três textos bíblicos, três recortes, na verdade, que eu fiz, especificamente da literatura paulina, né? São das cartas paulinas e a gente vai poder perceber um pouquinho disso, né? Eu gosto muito quando a gente faz essa leitura, né? Por exemplo, na mulher do fluxo, vai, a mulher do fluxo, por que ela é impura? Porque ela tem um fluxo sanguíneo de 12 anos, tá? Mas toda mulher no período menstrual, dentro da questão, né? Da estrutura judaica, ela é impura. Aí você tem uma mulher que é impura, impura e impura de marrê, marrê de si, percebe? Porque são 12 anos. Aí a gente também tem as questões, por exemplo, do número, né? E aí a gente aprende com o professor Paulo Garcia, isso não é meu, é dele, a gente tem que dar crédito, que número na Bíblia não é lógica, número na Bíblia é teológico, né? Aí a gente tem outras questões aí que a gente fala em uma outra webinar, em outra oportunidade. Mas é assim, a mulher que é impura e a questão da impureza ela é tão séria que a poeira, né? Então, assim, a moça, o moço tá andando, né? Eu tô lá no primeiro século, não tem pavimento nem nada, negócio no chão e tal, tá andando. Aí vamos supor que ela se assenta ali, ou ele se assenta, né? A mulher do fluxo ou uma pessoa que tem uma enfermidade, né? Uma doença e tal. A poeira, o local onde ele ou ela se sentou, aquilo ou aquele que ele ou ela toca se torna impuro também. E isso é um problema. Aí vamos lá com Jesus. Lembra que Jesus vem criticar esse negócio. Por quê? Voltando aqui à estrutura, se eu coloco a estrutura do patronato sobreposta à questão de honra e vergonha, aqueles que são impuros são excluídos do sistema. não fazem mais parte, não são, percebe? Estão à margem deles. Não fazem parte. E isso é muito sério. Por quê? Não faz parte de partilha, não faz parte de uma série de oportunidades que são e que deveriam estar presentes para todos. Bem, volto na mulher do fluxo e sigo. Mulher do fluxo do sangue. Ela toca em Jesus, né? Ela vai pelo meio da multidão, diz o texto assim, e aí ela consegue tocar em Jesus. E aí, o que Jesus diz? Sentir que de mim saiu virtude. E a mulher, diz o texto, que imediatamente ela se sente curada. Ela se sente curada. E aí, Jesus diz e vai, né? Fala assim, né? Jesus, Jesus, mulher, a tua fé te salvou. essa salvação nesse texto não é a salvação lá da vida futura, pós-morte. Não. A salvação aqui é a inclusão ou retorno dessa mulher à vida social. Porque ela não tinha mais. Ela era em casa de marre, marre, descer, lembrou? Ela está excluída de. Perceba, não tem parente, não tem filho, tem ninguém que está a mulher. E o entendimento que tem lá no texto, que diz assim, ouviu, que ela ouviu falar de Jesus. Esse eu não lembro se é o acu que está lá, que é o verbo em grego, um dos verbos que fala sobre ouvir. O entendimento desse verbo, quando a gente vê um pouquinho mais amplo, é que ela ouviu um tempo falar sobre Jesus. Não é assim, assim, é hoje, ouviu falar e caiu fora e saiu e foi atrás de Jesus. Não. Demandou tempo. E aí ela foi. E ela toca em Jesus. De Jesus sai virtude. Qual é a lógica? Qual seria a lógica natural? Quando ela toca em Jesus, Jesus se tornaria impuro. Só que ao contrário acontece. Em vez de Jesus se tornar impuro, ela se torna pura. Jesus faz o que a gente chama de inversão. Ele inverte. O que é contagioso agora não é a impureza. Contagioso agora é a pureza que está em Jesus. Fala sério. Ele está fazendo uma crítica pesada à questão da pureza e da impureza. E ele inverte a coisa. E Jesus é mestre nisso. Ele vai vertendo os negócios tudo. E aí vamos lá nos textos. Eu fiz aqui três recortes. Tomei essa liberdade de fazer três recortes. E aí a gente está olhando essa questão de patronato clientelista. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro texto. Segunda de Coríntios, 10 a 13. Algumas explicações básicas. Hoje na pesquisa bíblica a gente estuda a carta de Segunda Coríntio não como um bloco só como de Primeira de Coríntio mas como seis blocos, sete, seis ou sete, agora eu esqueci quantos são, mas são bilhetes. Então, o bloco, a carta aos Segundas Coríntios, primeiro não, Primeira Coríntios seria um bloco só, agora a carta aos Segundas Coríntios seriam pequenos bilhetes. Desses bilhetes, os capítulos de 10 a 13 é um bilhete, uma carta que a gente chama Carta das Lágrimas. Porque é uma carta onde Paulo escreve com muito pesar está acontecendo uma confusão lá na comunidade de Coríntio e o pessoal, os crentes lá de Coríntio, eles não, como fala, esqueci o nome, o nome da palavra, eles não, ah, esqueci agora, eles não, o pessoal está falando mal, chega gente, chega pregador itinerante, vou contar a história, chega alguns pregadores itinerantes lá, algo extremamente comum no mundo do primeiro século, você tem vários, você tem vários pregadores itinerantes, o pessoal chega na comunidade, chega na comunidade, deixa eu tirar aqui, eles chegam na comunidade e a comunidade mantém esses pregadores que chegam, esses pregadores itinerantes, né, são itinerantes, ficam um tempo, depois seguem na pregação do evangelho. E quando eles chegam, eles precisam apresentar as suas credenciais, eles precisam comprovar de alguma forma que de fato eles são enviados, né, de um local específico. que aí a gente tem, por exemplo, Paulo, que é enviado, Paulo, Barnabé, eles são enviados pela igreja de Antioquia e você lembra lá em Atos da questão do concílio de Jerusalém, né, então Paulo, ele é separado para pregar aos gentios e aí ele começa, então, o seu ministério, o Ásia Menor, Grécia e tal, e você tem o Pedro que permanece em Jerusalém, não é assim, Pedro, Tiago permanece e você tem o Paulo que é enviado. Bem, você tem essa questão da pregação itinerante, presente o tempo inteiro. Bem, o que eu estou falando sobre isso? Porque tem um pessoal que chega em Corinto e quando eles chegam lá, né, esses pregadores especificamente estão sendo relatados no capítulo de 10 a 13 de 2ª de Corinto e o pessoal não preserva a honra de Paulo, né, e aí você tem, né, esse texto de, esse bilhete formado pelo capítulo 10, 11, 12, 13, que eu fiz o recorte aqui, aonde ele toma uma regra na época que só líderes podiam utilizar, que é chamada regra do louco. O que é que se tem de regra do louco? A regra do louco é assim, a pessoa se achar ou falar dela, eu sou, eu isso, eu aquilo outro, é malquisto na sociedade do primeiro século, né, lembra que a honra é aquilo que eu penso de mim, mas ela é legitimada pelo grupo, então os outros é que tem que falar que eu sou, percebe? Os outros que tem que falar assim, poxa, essa é a mulher, esse é o cara, isso aqui que é pregador, percebe? Se não for assim, não prestou, porque isso é auto-exaltação, auto-exaltação ou o auto-gloriar-se, que é o termo, né, utilizado em segundo de Corinto, ele é malquisto, ele é mal visto, né, isso não faz com que a pessoa seja honrada, muito pelo contrário, mas para quem era líder em uma situação atípica ou extrema, esse líder poderia tomar essa regra e se auto-gloriar, ele corria um perigo, porque ao tomar ou ao fazer isso, ao se auto-gloriar, ele poderia perder a comunidade, ele poderia perder a liderança, Paulo faz isso em segunda de Corinto, e aí alguns recortes, 11 e 17, aí ele fala aqui, deixa eu pegar a caneta aqui, porque a caneta aqui é importante, 11 e 17, o que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nesta confiança de gloriar-me, ele está falando aqui da regra para líderes que ele assume por sua conta e risco, não é que Paulo está doidão, né, desculpa aí, a loucura é ninguém em sã consciência iria falar bem de si mesmo, porque isso seria queimar, mas por amor à comunidade, Paulo faz isso, por quê? Porque chega pregadores itinerantes, começam a falar mal dele, a desonrá-lo, e a comunidade não o defende, Paulo então escreve esse bilhete, tá, e aí então nós estamos no 11 e 17, depois nós vamos por 12 e 1, se necessário que me glorie, ainda que não me convém, olha aí, está tudo escrito aqui, o negócio é a gente perceber e saber, ué, por que não está indo? perceber e saber lidar com essa questão do contexto, então 12 e 1, se necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor, aí ele conta a experiência que ele teve, professor Paulo, vocês estão me ouvindo? Porque para mim aqui travou, nós estamos te ouvindo bem, ah, tá jóia, para mim travou a página, mas eu vou seguir, tá? Ok, você travou a, o que, o slide? Isso, a página minha travou, está tudo travado aqui, ok, vou tirar aqui para você, tirei, saiu aí para você? Não, porque está travado, mas eu vou seguir falando, pode ser? Ok, ok. Então, tá jóia. Aí no verso 12, pode colocar na tela. Algum slide, é só você falar e eu mudo para você. Tá jóia. Aí eu vou pedir a gentileza, professor, deixa a tela do texto que eu vou falando, por favor. Ok. Tá jóia. Então, 12 e 1, estou em 2 Coríntios 10, 13, já falei do 11 e 17, agora eu vou para o 12 e 1, tá? Então, 12 e 1 está lá. Se necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele fala que conhece alguém, né? Que no corpo, fora do corpo, foi até o terceiro céu. Ele está falando bem. Poxa, mas por que ele não falou assim? Eu viajei até o terceiro céu. Lembra que é a estrutura literária da época. Era assim que se falava na época, né? Então, toda vez que a gente lê o texto, a pergunta é, como é, por que que está assim? E aí a gente vai atrás da resposta, porque a gente está percebendo a questão de contexto no texto. Verso 6, pois, se eu vir a gloriar-me, não serei nécio. Verso 9, aí Jesus responde para ele, né? Depois dele pedir três vezes, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Professora Dani? Professora Dani, você nos ouve? Aguardem um pouquinho, professora Dani está se reconectando, vamos aguardar aí um pouquinho mais, vocês me ouvem? se vocês estiverem me ouvindo, sim, então é a conexão da professora Dani, que está com probleminha, ela já volta, né? Eu comunico com vocês que eu já estou anotando, já tenho aqui a segunda do Daniel, Daniel Steffen, do Luiz Salles, então, o Daniel Steffen é pastor metodista lá de Rio de Janeiro, temos aqui também Luiz Salles, que é do Polo do Rio de Janeiro, temos a Devaldo, do Polo de Macaé, temos Gilson, Eduardo Damasceno, perguntas já estão elaboradas, ele tem também a pergunta do Raimundo, então, nós vamos aí, professora Dani acabou de mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, estou voltando, peraí, nós estamos esperando a professora, olha lá, o Gilson Damasceno, do Polo de Volta Redonda, né? o Raimundo, se ele quiser também dizer para nós aqui de onde é, ela está reconectando, professora Dani, ela mandou mensagem aqui, mandou mensagem ao professor Roberto Garcia também, então, nós vamos aguardando, então, bastante gente dos nossos polos aqui, muita gente bonita, Fabiana, do Polo de Mauá, Ricardo, do Polo Jundiaí, Isaí, do Polo Berlândia, muita gente, vamos ver, professora Dani, se ela está entrando, hoje à tarde, nós tínhamos uma atividade aqui também, e não tem sido fácil depender das nossas condições, não tem sido fácil, muita gente aí, falando do Polo, que é, estou prestando atenção aqui, se a professora Dani chega para colocá-la como moderadora, quem mais, vamos lá, vamos ver mais um pouquinho de gente aqui, vamos lá, Isaías, Aline, formou o ano passado, mandando alô para o pessoal, Ricardo, do Polo de Jundiaí, você recebeu a mensagem, vamos ver aqui, ela falou que está muito lento lá, mas ela falou, já chego, então daqui a pouquinho ela está chegando aí, ela está chegando aqui, Marcos Pimenta, do Polo de Brasil, Kátia, do Polo de Campinas, Kátia Tô, minha amiga, Raimundo, do Pedição, José dos Campos, Antônio, Salvador, Bahia, Deusilhão, de Fortaleza, Polo de Fortaleza, Élcio de Mauá, Ione, Polo do Centro Rio, quem mais, gente, Marcos Polo de Mauá, Bila Londrina, se chover já era, mas aqui não está chovendo não, viu, Osir, não está chovendo não, o Estevão, que é do Polo de Sorocaba, Jefferson do Polo, Santo Amaro, Alvino, Largo Frio, e Alvino, abraço, Aline, de novo, aqui, Sandra Bizeira, Polo de Santos, Elane levantou até a mão, vamos lá, Gilson, daqui a pouquinho, eu vou começar a pergunta que você colocou, Raimundo Belino, saiu pela segunda vez, cada cedinha que dá é a internet que caiu, né, a conexão que caiu, Walter do Polo de Mauá, José Carlos Arapongas, olha lá, professora Dani entrando, vamos lá buscar a professora Dani na porta, buscando a professora Dani na porta da sala de aula, vamos lá, professora Dani, colocando-a como moderadora novamente, ok, professora Dani, me ouve, cheguei, cheguei, ouve, desculpa, Dani, eu já fiz todos os comerciais possíveis dos pontos, falei oi, plantei bananeira, sorri, mostrei, despenteei o cabelo, penteei de novo, professora, a palavra está contigo, tá jóia, obrigada, professora, gente, desculpa aí, questão de coisas da internet, peraí, deixa eu voltar aqui onde é que eu estava, pronto, então vamos lá, então, o que eu estava falando, estava falando sobre, isso, então aí no verso 9, né, depois de Paulo, pedir três vezes, para que o espinho na carne fosse retirado, o espinho, né, e é uma coisa assim, ó, o texto dá a entender, e isso aí é mesmo, que o espinho na carne foi algo que o próprio Deus colocou em Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, olha o texto lá, tá, a gente não tem tempo para olhar aqui, então, quer dizer, para que ele ficasse na dependência, e assim, quando diz o texto que Paulo orou três vezes, não quer dizer que ele orou uma, duas, três vezes só não, essa questão do três, é que ele fez, ele pediu o máximo que ele pôde, percebe? Então, essa questão do número, do três, do cinco, do sete, do doze, essas coisas todas, o entendimento precisa ser teológico, tá, então a gente precisa entender, aí o Paulo, ele ora o máximo que ele pode, e aí Jesus responde, da seguinte forma, Vou falar uma coisa para vocês, Paulo pirou, porque ele inverteu a lógica, desculpa aí o pirou, porque ninguém se gloria na fraqueza, você se gloria nas coisas que você é bom, ele inverte a coisa, ele, eu vou falar uma linguagem que se usa hoje, ele quebra tudo, porque assim, em vez de eu me gloriar no que eu sou bom, eu vou me gloriar no que eu sou fraco, no que eu não sou bom, porque quem é bom em mim, é o próprio Deus, daí a dependência da ação de Deus, a dependência da força do próprio Deus, a dependência de quem se é em Deus, é que é a chave do negócio, isso aí é novidade no pedaço, porque essa estrutura, ela vai de encontro à estrutura de patronato e clientelismo, outra coisa, se eu dependo de Deus, e eu só tenho as minhas fraquezas, tenho as minhas possibilidades e tal, mas se eu dependo dele, vou me gloriar no que eu sou fraco, quer dizer, naquilo que eu não sou, porque naquilo que eu preciso ser, Deus me fortalece e eu consigo, eu dependo de Deus, certo? Primeiro ponto, o que eu posso dar para Deus em troca do que Ele me dá? Lembrando a estrutura de patronato e clientelismo, aí quando Ele fala sobre a minha graça, volto no texto, a minha graça te basta, Deus está falando, né? A minha graça te basta, quer dizer, o meu amor basta para você, a minha presença em você, basta em você, perceba que eu estou fazendo hermenêuticas do texto, o que a palavra hermenêutica significa? Grosso modo, interpretações do texto, tá? Eu estou fazendo propostas de interpretação para essa parte, e aí, quando Ele fala a minha graça te basta, ó, não entendo isso não, por que será que Paulo tem que escrever uma carta aos romanos? Que é, né, a tradicional carta da graça, que fala sobre a graça de Deus, porque os romanos, eles têm dificuldade de entender o que é graça, como é que eu posso receber uma salvação, receber alguma coisa, e não dar nada em troca, não entra na cabeça, daí Paulo precisa explicitar isso numa carta, e aí a gente tem a carta de romanos, que ela é belíssima, e ela fala sobre graça, sobre amor, sobre doação o tempo inteiro, olha, isso na estrutura do mundo greco-romano, do mundo romano, é novidade total, porque é uma estrutura, é, como falei, uma estrutura de troca de favores, patronato e clientelismo, então, quando a gente tem essa proposta no evangelho, é uma proposta que a gente chama de radical, porque inverte a lógica, propõe algo diferente do que se era conhecido na época, por isso a importância e o legal da gente conhecer contexto, porque veja bem, tudo que eu estou falando, eu estou falando para chuchu, desde o início dessa aula, eu estou indo do contexto, lembra da lógica, da máxima do ferrinho, não é minha, algo surge de um contexto, e não em um contexto, porque o contexto é dessa forma, porque o mundo em que eu vivo, a lógica da sociedade, a lógica das relações é assim, há os direcionamentos, os desafios, do texto bíblico, da lógica do evangelho, aos desafios do Senhor, para a rapaziada daquela época, e para nós hoje, percebe? E aí vamos pegar um outro texto aqui, o texto lá de Filemón, perceba que eu não tenho indicação dos capítulos, porque Filemón é um capítulo só, é uma carta grandalhona, e aí a gente tem então os versículos, vou ler os versículos específicos, então estão lá, Filemón, pois bem, aí Paulo está escrevendo, para ele, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, porque talvez Paulo tenha liberdade para ordenar, porque Paulo é líder da comunidade, ah, deixa eu falar uma coisa que eu não fechei o raciocínio, lá no segundo de Coríntios 10, 13, quando Paulo fala sobre tudo isso, sobre tudo isso, ele pega a regra do louco, ele se gloria, tem uma coisa muito legal aqui, e que ele precisa fazer isso, ele assume o risco, porque assim, se, oh Deus de poder, não é para eu clicar aqui, porque se Paulo perde a honra que tem, se Paulo caísse em desonra, ele perdia a comunidade, isso é muito sério, ele não poderia, em hipótese alguma, deixar que alguém retirasse a honra, ou fizesse, ou convencesse a comunidade, de que ele não era um líder, de que ele não devia liderar a comunidade, de que ele não era alguém credenciado, leia depois lá o bloco, mas leia o bloco, leia 10, 11, 12, 13, leia assim, de carreirinha, porque é um bilhete, né, e aí você vai, aí a gente pode perceber melhor, esse enfrentamento de Paulo, se ele não faz isso, um, ele perde a sua honra, ah, o que que tem perder a honra? Tem tudo, no mundo do primeiro século, a honra é uma das coisas mais importantes, que uma pessoa tinha que ter, ainda mais um líder, se ele é desonrado, se ele perde a honra, frente à comunidade de Corinto, era só uma questão de tempo, para ele perder todas as demais, ele não seria mais ouvido, ele não seria mais respeitado, ele não seria mais, percebe? Ele perde, por isso, esse enfrentamento, aos pregadores itinerantes, porque é uma questão de preservação de honra, que é algo de extrema importância, nesse mundo, bem, quando eu vou lá para Filemon, eu tenho também, logo no verso 8, ele diz, pois bem, aí o Paulo está falando para ele, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, por quê? Paulo é líder da comunidade, certo? Ele tinha uma responsabilidade, e aí se eu leio esse texto, como se Paulo fosse um patrono, ele poderia ordenar o que convém, mas aí no verso 9, não, eu posso ordenar, eu posso te mandar, mas ó, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, a lógica do evangelho, ela muda, a lógica do evangelho agora, é a lógica do amor, que é uma lógica nova, para aquele período, porque a coisa era, troca de favores, e quando eu estou falando de amor, e eu estou falando de amor ágape, ou como diz, nos ensina o professor Edson, o amor ágape, quer dizer, um amor que doa, que não espera nada em troca, que coisa doida, eu vou fazer um negócio para alguém, e não vou receber nada em troca, isso aí é loucura, por isso, fala-se, Paulo fala, que é a loucura do evangelho, porque é viver, ou vivenciar a mensagem do Cristo, às avessas, ao inverso, como fala, é o inverso, é uma lógica inversa, a lógica que estava presente na sociedade então, estou caminhando para quase a metade, estou caminhando aqui, então verso 9, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou, Paulo, o velho, e agora, até prisioneiro de Cristo Jesus, verso 14, nada porém, quis fazer sem o teu consentimento, traz o outro para a responsabilidade, verso 18, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, e eu pagarei, ele assume, então ele é um patrono, que não ordena como um patrono, mas se coloca como irmão, essa é uma proposta, tá? E por fim, primeira de Coríntios 9, de 1 a 27, nós não vamos ler o bloco todo, apenas o versículo 12 e 13, quando Paulo diz, entretanto, não usamos desse direito, aí eu preciso, deixa eu ler o texto, para poder explicar o contexto, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo, não sabeis vós que os que pregam serviços sagrados do próprio tempo se alimentam? Está tendo uma discussão lá, em 1 de Corinto, sobre o esquema, sobre o esquema, sobre a questão da manutenção de pregadores itinerantes. Paulo opta por não receber nada da comunidade, ele é fazedor de tendas, né? Ele opta por se manter. Por que ele se mantém? Para que ele não ficasse refém da comunidade. Por quê? Se ele se torna refém da comunidade, lembra lá, da estrutura de patronato clientelismo, da questão da troca de favores, como é que ele falaria, como é que ele denunciaria a questão dos pecados? Percebe? Então, há uma lógica aí. Por isso, Paulo se mantém. Ele está lutando, ou está criticando, um sistema que está impregnado na comunidade, que é a estrutura da sociedade, naquele período. Então, se eu dou algo para você, você precisa me dar algo em troca. Quando Paulo se sustém, e aí ele não... Como fala? Eu acho que essa palavra que eu vou falar existe, deslegitima, né? A questão da manutenção do obreiro. Muito pelo contrário. Verso 1 Coríntios 9, 9, 13. Não sabeis vós que os que pregam serviços sagrados do próprio tempo se alimentam? Então, a proposta de Paulo, por que ele vive da forma que ele vive? Para que ele possa criticar e não estar refém nesse Instituto de Patronato e Clientelismo presente no mundo do primeiro século. Professor Paulo, eu prometo que eu vou tentar fechar tudo em 10, 15 minutos. Já passamos uma hora. Posso só falar pelo menos da antropologia da comida? Fique à vontade. Desculpa. Aí vamos lá. Aí tem a questão do ferrinho. Algo surge de um contexto e não em um contexto. Vou falar só sobre mais uma e a outra sobre a hermenêutica dos espaços fica para uma outra oportunidade, tá? Então, a gente tem uma outra forma de também perceber o texto bíblico. Através do que nós estamos chamando de antropologia da comida. O que é essa questão da antropologia da comida? É assim, ó. Se eu digo para você assim, puxa, estou com uma vontade de comer um espaguete à carbonara. Aí você, hum, não é não? Pelo menos eu acho. Puxa vida, um espaguete à carbonara, tá? Ah, eu estou com uma vontade. Eu fiquei, eu fui num lugar que havia champanhe, caviar. Nossa, Daniele, que lugar chique. Você foi, não é assim? É diferente se eu falar assim, hum, vontade de comer um pão com mortadela. Pobre. Não é assim? Nós já colocamos as comidas em categorias. e nós colocamos valores às comidas que são servidas e que nós comemos. Uma outra questão é, quando você pensa em pizza, você pensa, por exemplo, você lembra de Itália? Não sei. Quando você pensa em algo com farinha, você pensa no Nordeste. Quando você fala de Pequi, você lembra do Centro-Oeste. Quando você fala de churrasco, você pode lembrar do Sul ou do próprio Rio de Janeiro, né? Então, você tem as comidas com as suas especificidades dos locais e também com indicação de estrutura social, né? Quando eu estou no mundo do primeiro século, eu também tenho esse tipo de refeição. Essas refeições, ou o que se come à mesa, se indica que extrato social se faz parte. E aí, quando a gente fala de extrato social, no mundo antigo, eu tenho as pessoas do alto extrato e eu tenho as pessoas do baixo extrato. Então, o que eu tinha de comida nesse período? Eu tenho aqui uma mesa, vários, por isso a questão dos slides, romãs, uvas, sementes, pão, vinho, pão, sopa, o pus, que era o mingau de farinha de trigo, que era muito popular, o mingau de aveia, o mingau de farinha de trigo. Os romanos comiam muito. O pão, o pão, dependendo da sua coloração, se ele é pão de cevada ou de centeio, é pão de pessoas pobres, ou pessoas do baixo extrato, pessoas simples. Por quê? Dada a coloração do pão, indica também a questão do extrato social. E aí eu tenho uma outra questão, né? Eu tenho o que é chamada de tríade do Mediterrâneo, que é o pão, o vinho e o azeite. Então, assim, em todo o Mediterrâneo, primeiro século, mundo antigo, se comia pão, se bebia vinho e se usava azeite. Desde a pessoa mais pobre até a pessoa mais rica. E aí nós temos o indicativo de comidas que eram extremamente exóticas e indicavam essas pessoas mais ricas de alto extrato, tal como o arganaz recheado, está aqui o desenho dele, o flamingo, garum, o garum é um negócio de peixe fermentado, desculpa, que era muito usado, que os romanos amavam, leitão assado, e a gente, tantas coisas que eram, perdão, específicas, dessa época, e que ao se ter em uma mesa, você indicava a questão do extrato social que a pessoa pertencia. Tá, Daniela, o que isso tem a ver com propostas para o entendimento do contexto para o entendimento do texto? Tem, aí a gente vai fazer um pulo bem grande, que quando eu leio, por exemplo, textos tais como, aí, Mateus 9, 9 a 13, eu vou fazer a observação só desse texto, tá, num outro momento a gente fala mais um pouquinho, tá lá o texto, partindo Jesus dali, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me, e ele se levantou e o seguiu, e sucedeu, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Primeiro, honra e vergonha, dois, pureza e impureza, três, o que se come, quando se come, com quem se come? O que se come, quando se come, o que se come, e onde se come? Tudo isso é importante para eu perceber melhor o texto bíblico. Quando Mateus está falando no capítulo 9, dessa questão de Jesus, e o texto lá, Jesus come com os pecadores, primeiro, quem é que indica que são pecadores? Os fariseus é que dizem que são pecadores, né? Porque você tem uma questão ali de pureza e de impureza, de honra e de vergonha. Jesus encontra Mateus na coletoria, ele convida, e aí Marcos nos dá a indicação, porque Mateus não fala sobre isso, Marcos diz que Mateus, ele dá um banquete para Jesus na sua casa. Então ele honra Jesus através do alimento, e ele convida, estão os publicanos, quer dizer, tem um monte de coletores de impostos, junto também, sentado à mesa. Qual é o problema? Problema de pureza e impureza. Qual é a pergunta dos fariseus para os discípulos? Eles não perguntam para Jesus, eles perguntam para Jesus, para os discípulos, por que Jesus come com pecadores e publicanos? Essa é a pergunta. Por que come? Há uma estudiosa, chamada Elisabeth Fiorenza, num livro As Origens Cristãs a Partir da Mulher, excelente, ela categoriza, ela indica o movimento de Jesus como um movimento de mesa. E ela ensina para nós lá que após a destruição do tempo, a questão da pureza, ela sai do templo e ela vem para a mesa. Então, o comer junto, o estar junto, indica se você é puro ou impuro. Se você é alguém que preserva a pureza ou se é alguém que está se misturando com, daí você se torna impuro. Mal que isso. Quando Jesus, que é mestre, senta com pessoas aos quais são classificadas como pecadores e publicanos porque são impuros, Jesus está novamente invertendo a lógica da questão do que é contagioso, não é a impureza, mas é a pureza. Bem, a gente não, num outro momento, a gente fala um pouco mais, essa é uma proposta de entendimento do texto lírico através do que é chamado de antropologia da comida, né? E a gente tem também uma outra proposta chamada hermenêutica dos espaços, porque os espaços no mundo antigo são absolutamente diferentes dos espaços que nós temos hoje. E quando a gente utiliza, né, dessas duas ferramentas, na verdade, dessas três, né, falamos sobre patronato e clientelismo, quando a gente usa antropologia da comida que eu só pincelei e saí e a hermenêutica dos espaços que não deu tempo de entrar, desculpa aí, dosei muito mal, né, o tempo, nós percebemos questões no texto bíblico que nos soltam aos olhos, né, nós percebemos muito mais mensagens ali dentro. Por quê? porque nós lemos a partir do contexto. O texto surgiu porque tem um mundo ali. O texto surgiu porque tem estruturas. Quais são essas estruturas? E por fim, conclui, passo, professor Paulo, por quê? Que está escrito do jeito que está. Por quê? Que está estruturado do jeito que está. como era a visão naquela época. Eu preciso me aproximar para eu perceber melhor as mensagens. Bem, gente, é isso, já agradeço, já pedindo desculpas, me comprometo a todas as perguntas que forem realizadas e não forem respondidas, até porque a gente já está com o horário avançado, eu me comprometo a respondê-las, todas elas, né, a gente abre uma sala, respondo as perguntas e depois a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Desde já, muito obrigada, professor Paulo Dias, a palavra é sua. Obrigado, professora Daniele. Nós temos 14 minutos. Deixa a professora falar, falar, falar. Tá bom demais, a gente queria mesmo deixar a forma muito gostosa como a professora Daniele apresenta, a espontaneidade que ela vai tratando alguns temas que nos auxilia bastante, mas nós temos um compromisso com o horário por causa da aula dos nossos alunos. Nós temos alunos que tem aula daqui a pouquinho, né? Então, professor, vamos fazer algumas perguntas aqui para que nós tenhamos ideia do que seja. E aí você, depois que ouvir as perguntas, ter uma ideia do que eles colocaram, e aí você pode dar uma palavra final, tentando fechar todas essas questões aí para nós. Então, vamos lá. Às 18h31, o professor e pastor Daniel Stephanie, ele fez a seguinte pergunta, ou colocação, e depois pergunta. o privilégio está ouvindo grandes mestres. Pergunta, ouço muito falar sobre as influências de culturas estrangeiras, persas, gregas, romanas, na cultura bíblica, judaica e cristã. Há o efeito inverso? Ou seja, a cultura bíblica influencia as culturas estrangeiras? Poderia dar um exemplo? Qual o nível de influência da cultura bíblica no Império Romano, por exemplo? Vamos tentar responder essa? Anota essa, pelo menos. Vamos lá. Uma outra pergunta aqui do Luiz Salles, às 18h32. Uma das culturas romanas, isso mostra no filme Gladiador, nas arenas dos gladiadores, o efeito pão e circo. então é uma afirmação enquanto você fala. A Valdo, do Polo de Macaé, diz assim, às 18h33, o patronato se apresenta como um sistema marcado pela ambiguidade e pela flexibilidade? Então, uma pergunta, o patronato se apresenta como um sistema marcado pela ambiguidade e pela flexibilidade? Ambiguidade na relação patrono-cliente e flexível no acesso para o conhecimento e posterior integração no interior da sociedade romana? Então, é uma pergunta. O Gilson, às 18h33, parece obter uma verdadeira compreensão e interpretação do Novo Testamento, faz-se extremamente necessário que haja um bom entendimento sobre o contexto político, não só daquela época, mas também do último livro do Antigo Testamento, passando pelo período interbíblico, o que seria, à luz da palavra, este período interbíblico? Professora, vamos tentar, ao menos, fazer este bloco aí, com essas perguntas e depois nós temos mais. Ó, gente, a professora Daniele prometeu um monte de vezes na fala dela aqui, quando fizemos outro webinar, quando fizemos outro webinar, merece mais webinar do pessoal da Bíblia, não merece? Esse pessoal não, né? Então, se eu fosse vocês cobrar aqui, cobrem aqui, queremos mais, queremos mais, queremos mais, porque aí nós, com muita alegria, estaremos aqui promovendo mais webinars, porque vale a pena, tá bom? Professora Dani, contigo. Obrigada, professor Paulo, obrigada a todos e todas pelas perguntas, vou tentar responder, tá? O que eu não consegui, prometo, gravar o vídeo e disponibilizar, tá bom? Bem, desculpa que eu não guardei os nomes, tá? O Daniel, Daniel, joias, as perguntas de todos os demais. Sim, você tem a questão, né, da influência da cultura dos impérios que passaram, né? Império, é, império persa, grego, romano, e você também tem a questão inversa, né? Tanto que a gente fala assim, que você tem as trocas culturais, né? A ideia de influência, ela é assim, alguém está, é superior e outro inferior, e aí você influencia, né? A gente não tem uma, ou muito, uma outra palavra para usar, mas o que nós usamos muito hoje no estudo bíblico é de trocas culturais, porque não existe uma cultura superior e uma inferior, você tem no encontro delas, né, as trocas e o que a gente chama de ressignificação dele. Bem, o que eu me lembrei, a partir da sua pergunta, que o inverso, quer dizer, a partir dessas trocas culturais, desses impérios, com a cultura judaica, nós temos também muita coisa boa, né? Principalmente a partir do cristianismo. Você tem, por exemplo, a questão da mensagem da vivência do amor agape, ou amor agape, como nos ensina o professor Edson, quer dizer, esse amor de doação, esse amor de entrega, isso é novo, né, numa estrutura onde eu tenho um patronato e clientelismo, né, que ele trabalha, não sei se eu vou conseguir responder a pergunta do outro colega, da ambiguidade e da flexibilidade, mas é uma ambiguidade sempre que tem o interesse próprio, né, e uma flexibilidade aonde o centro é o que eu ganho com isso, percebe? no evangelho você doa. Então, é uma mensagem diferente, é uma mensagem que vai ecoando, né, pelas ruas romanas ou pelo mundo romano, e isso vai ganhando uma amplitude. Lembrando sempre que a religião cristã, ela é pequenininha, depois ela vem crescendo e criando força, até que ela vem, então, a ser a religião do império. Uma outra, uma outra troca, né, uma outra colaboração, também, o Daniel, que eu percebo, a questão da partilha, né, desde o mundo de Jesus, a partilha, ela é pontual, e aí eu fico pensando assim, ó, não é à toa, talvez, que o pessoal que foi chamado para ser discípulo era pescador, já pensou nisso? Eram pescadores que ficavam ali no Mar da Galiléia, que na verdade é um lago, Galiléia era um lugar pobre, 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 de marré, marré, desci, para o pessoal ter um barco, precisava ter uma cooperativa, cada um ajudava com um pedaço do barco, mas onde que tem isso? Quando você visita o museu ali, na Galiléia, tem o museu e tem umas coisas, isso já tem tempo, mas assim, tem uns filmes que eles passam e tal, e eles vão mostrando de um barco que foi descoberto, que eles acharam na questão do ciclo arqueológico, e o barco, ele era construído todo em pedaços, eram partes que foram unidas para que se fizessem a embarcação para eles trabalharem. Então, como eu falo, confirmando a questão da pobreza. O que eu estou falando sobre isso? Bem, quando eu tenho o chamado para o discipulado, e aí eu tenho esse chamado nos evangelhos, quer dizer, o chamado para o discipulado, para o seguimento de Jesus, ele é muito importante, é tanto que esse texto, ele está presente nos evangelhos, todos os evangelhos, eu acho que o sonho João que não tem, é o que eu estou falando sobre isso, ele chama pescadores, pescadores, gente simples, e quando a gente fala gente pobre, gente simples, né? E aí, assim, gente que sabe a importância da partilha, gente que sabe a importância do que se o meu vizinho não tem, eu preciso partilhar com ele, né? Pessoas que sabem conviver em comunidade, me parece que isso é de extrema importância, e isso depois vem sendo ensinado através do movimento de Jesus, que aí eu concordo e se litrem com a professora, com a estudiosa, né? A professora Elizabeth Llorenza, de que a comunidade de Jesus é uma comunidade da mesa, aonde quando eu me assento a comer, o que está na mesa não é mais meu, o que está na mesa é nosso, se eu tenho o que trazer, eu trago, se eu não tenho, eu não trago, porque a partir do momento que eu sento a mesa, tudo é nosso, é partilha, e é uma alegria poder ajudar o outro, e eu não preciso receber nada em troca, partilha, então seria também uma questão de influência, questão da comensalidade, do comer junto, o tempo inteiro você vê um Jesus que come junto com as pessoas, um tempo inteiro um Jesus que ele é ósimo, e as comunidades de fé, tem isso, o povo faz festa, qual que é a boa hora da comida, às vezes lá no culto, dependendo da sua denominação, do jeitão, porque cada um tem um jeitão de cultuar ao Senhor, ou levantar a mão, e outro dar glória a Deus, outro é mais quietinho, quietinho, aí está todo mundo lá, mas na hora da comida, não é legal, ainda mais a pastorada que está aí, o pessoal conversa da risada, não é? A impressão que tem é assim, na hora da mesa, na hora da comensalidade, do comer junto, baixa a guarda, né? E aí você se aproxima de, esse negócio de gente crente, é coisa de cristão, porque é vivência em comunidade, e por que eu posso afirmar isso? Porque quando você vai estudar um pouquinho a questão dos cultos e da adoração na antiguidade, quando você vai lá naqueles tempos enormes, né? Você chega lá na Ásia Menor, você chega na Grécia, isso é muito legal, né? Você tem uns tempos, e a gente não deu para ver a questão das fotos e tal, tem uns tempos enormes, umas coisas assim, e aí tem um nome, isso chama monumentalidade estranha, né? Porque tem uma mensagem aí que está se passando. você chega lá, né? Igual quando eu fui, eu perguntei, gente, onde é que era o culto? Né? E aí assim, que culto, meu? O povo, nesse período, né? Nessa questão da adoração, eles não sentavam tudo junto e adoravam aquela, 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 aquela estátua, aquela divindade. Não, o negócio era diferente. A pessoa ia fazer oferenda, aí você tem um templo enorme, um negócio grandão, grandalhão, no meio do negócio tem uma estátua enorme. A pessoa ia ir, fazia oferenda, ela só, quando ela queria saber, tinha, né? Visitava um oráculo para ser uma coisa, ela dava a volta, tinha, né? A gente visitou alguns templos que tinha, tipo, como se fossem umas passagens secretas, muito legais, um negócio no canto assim. Aí você ia, você ia para uma sala, no fundo, aonde, né? Por vezes, era tudo escuro, ou tinha algumas essências de alguma coisa para levar à êxtase, né? E você tem umas coisas lá diferentes, né? Então, assim, essa coisa de comunidade, culto comunitário, eu estou aqui com meu irmão, com a minha irmã, isso aí é coisa de cristianismo, né? Então, a gente vê, como fala, essa influência, né? Também, do outro lado, né? aconteceram o que a gente chama de trocas culturais. Você tem essa questão que ressignificou, que reorientou, né? Que fez, que trouxe uma relaboração, né? De teologias e tal, no encontro com os impérios, persa, grego, romano e tal, mas também, como fala, o contrário também, ele é, ele é, como fala, ele é visível e ele é fato. Espero que eu tenha respondido, Daniel, que eu me empolgo, já viu, né? Fala um monte. Alguém perguntou sobre contexto político. Concordo contigo. É importante. É importante no passado, é importante no presente e é importante sempre, né? Então, vamos estudar. Obrigada aí, professor. Eu peço perdão, né? Já viu o que eu falo demais, eu me empolgo no negócio, que é muito legal. Aí eu vou pedir uma grande gentileza, né? Professor Paulo, por favor, ele me encarinha as perguntas, a gente vai gravar as respostas e a gente disponibiliza para vocês. Tá bom? Professora Dani, muito obrigado pela sua palestra. Olha, isso daí foi apenas um pirulí...